Chegamos! Estamos de volta! É isso aí! Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Mais uma vez juntos, eu aqui, você aí do outro lado, mas querendo estudar, querendo aprender matemática do melhor jeito que a gente conseguir, do jeito que mais simples a gente conseguir deixar, tá bom? Essa aula aqui é de matemática para você do oitavo ano, estudante do oitavo ano, certo? Bom, esse professor que aqui está falando é o professor Iago Ramos, vem lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Bom, eu tenho pele branca, o meu cabelo ele é preto, no momento eu visto uma camisa cinza, por cima um jaleco branco e aqui atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? Belezinha! Passada a apresentação, o que é que a gente vai aprender aqui nessa aula? Olha só, nessa aula a gente vai falar sobre porcentagem, é isso aí, algo que tem a ver com porcentagem e porcentagem, né? A gente já deve ter visto por aqui, né? A gente já viu em alguma de nossas aulas, tá? Mas nessa aula aqui a gente vai ver uma coisinha bastante interessante sobre ela, tá bom? Então vamos lá, né? Sem demora, sem perder tempo, vai ter muita coisa massa, né? E aí a gente começa fazendo alguns exercícios de memória, é isso aí, né? A gente precisa trazer a nossa memória, algumas coisinhas que a gente precisa para poder avançar aqui nessa aula. tranquilo? Então vamos lá? Vamos lá, olha só, a primeira coisa é o seguinte, eu vou mostrar uma imagem na próxima tela, essa imagem vai ter relação com o conteúdo que a gente já viu por aqui, e aí você vai resgatar o nome desse conteúdo aí na sua memória, certo? A partir dessa imagem, e a imagem é essa aqui, ó. Bom, o nome do tema, o nome desse conteúdo, né? Que a gente já estudou e eu já até falei, né? E que tem a ver com essa imagem aí, claro, né? Que é porcentagem, né? Aquela imagem ali tem a ver com essa coisinha chamada dessa porcentagem, que também pode ser chamada de percentual, certo? Então o primeiro passo é a gente, né? Trazer à nossa memória o nome desse assunto. Mas temos mais coisas, tá bom? E aí, dentro do que a gente for fazendo aqui agora, a gente vai revisando, né? O que a gente já conseguiu estudar sobre esse tema. E na verdade, isso, né? É bom o relembrar, o revisar, porque a gente não perde contato com o conteúdo e isso faz que a gente fique cada vez melhor, né? Usando esse conteúdo, esse assunto, tá bom? Então vamos lá. E como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Primeiro a gente precisa entender o que que é que significa porcentagem, né? O que é que significa isso? Porcentagem. A palavra porcentagem, a gente consegue dividir em duas partes. Porcentagem. E centagem tem a ver com cem. Então porcentagem nada mais é do que por cem. Mas o que por cem está grifado ali na tela? Dividir por cem. É isso que significa porcentagem. Nada mais é do que dividir por cem. Então quando a gente vê, quando a gente ouve falar, por exemplo, de dez por cento. Dez por cento significa dez dividido por cem. Outro exemplozinho que aparece aí na tela, cinquenta por cento. Qual é o significado disso? É cinquenta dividido por cem. cem por cento, que é a porcentagem que representa o total. Cem por cento significa cem dividido por cem. Então esse é o significado de porcentagem que a gente já teve a oportunidade de ver em aulas aí anteriores. Tá bom? Belezinha? Que bacana! Olha só então um exemplo que está sendo calculado ali. 10 por cento de cento e trinta e dois. 10 por cento, dez dividido por cem, que deu 0,1. Aí 0,1 multiplicado por cento e trinta e dois, que dá 13,2. Tá? Então essa é a forma de você calcular a porcentagem de um número. Repetindo esse mesmo exemplo, como calcular 10 por cento de cento e trinta e dois? 10 por cento, o significado é 10 dividido por cento. Quando a gente faz isso na calculadora, a gente encontra o resultado 0,1. Aí esse 0,1 é só a gente multiplicar por aquele número que a gente quer encontrar o valor da porcentagem, que nesse caso é 132. Então 0,1 multiplicado por 132, feito ali na calculadora, 13,2. Ou seja, 10 por cento de 132 é 13,2. Se a gente pensar em dinheiro, 10 por cento de 132 reais, são 13 reais e 20 centavos. Tá bom? Então, conseguiu resgatar? Tem essas lembranças em sua memória? Beleza? Show de bola! Vamos avançando, porque agora a gente vai fazer um joguinho de perguntas e respostas, tá? É o que a gente chama de quiz. Beleza? Mas, para isso, o interessante é que você tenha em mãos o seu caderno que você usa para estudar matemática, lápis e borracha ou caneta, tá bom? Para que você faça as anotações das suas respostas ou de algum comentário que seja importante que eu faça por aqui. Tá bom? Então vamos lá? Vamos juntos? Vem comigo! Olha só! Calculando, 40 por cento de 70, o resultado é 28. Isso é verdadeiro? O botãozinho verde, true, ou isso é falso? O botãozinho vermelho, false, tá? Então, claro que você vai precisar de um tempo para fazer esse cálculo. Então, o interessante, para ser rápido, né? Para ser mais prático, é usar a calculadora. Então, eu vou te dar 30 segundos, tá? Na próxima tela vai contar aí o tempo e você vai calcular 40 por cento de 70 para ver se dá 28 e aí me dizer, né? E dizer para você mesmo aí se isso é verdadeiro ou falso. Então, vamos lá? Calculando, olha só, 30 segundos. Na calculadora é rapidinho. Tempo! E aí? Calculou? Vamos verificar se está certo? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Vamos fazer um suspensezinho? E rufem os tambores? Vamos lá? Olha só! É isso aí! É verdadeiro! Pois é! Confetezinhos ali pela sua resposta correta. Anota 10 para ti. É verdadeiro, tá? Mas não vamos deixar isso sem correção. Olha só! Vamos mostrar aqui como é que isso é feito na calculadora. 40% significa 40 dividido por 100. Então, na calculadora a gente digita 40 dividido por 100. Dá o igual. Aparece 0,4. Aí esse 0,4 é só multiplicar por 70. Deu igual. Ó, 28. Perfeito, perfeito. Então, 40% de 70 é 28. Então, a pergunta, né? A afirmação estava verdadeira, tá bom? Mas tem mais! Vamos lá! Vem comigo, olha só que bacana! O número 12 é resultado de... Item A, 30% de 36. Item B, 50% de 24. 12 é resultado de uma dessas opções. 12 é resultado de 30% de 36. Ou 12 é resultado de 50% de 24. Mesma coisa, usando calculadora, 30 segundos na próxima tela. Vem comigo, vai calculando. Olha só! Olha só! Olha só! Tempo! E aí? Qual é a resposta correta? A do item A ou A do item B? Vamos fazer o suspensezinho? Olha só! Olha só! Olha só! É o item B! Parabéns pra você! Nota 10! É isso aí! Tenho certeza de que você acertou, tá bom? Se você calcular 50% de 24, o resultado disso é 12. Mas, vamos fazer a correção, né? Vamos ver se de fato é isso. E na correção, a gente vai começar calculando 30% de 36 ali na calculadora. 30%, 30 dividido por 100, que é 0,3, vezes 36, 10,8. Não deu 12. Agora, 50% de 24. 50 dividido por 100, 0,5, vezes 24, dá 12. Tá bom? Como tá ali, ó. 50% significa 50 dividido por 100. A gente fez isso, deu 0,5. E esse 0,5 multiplicado por 24, deu 12. Tá bom? Beleza! Que bacana! Então, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Porque eu sei que até aqui você entendeu. Tá? Mas entendeu quanto? É isso que eu queria, né? Que você parasse e pensasse agora um pouquinho, tá? O quanto você entendeu do que foi visto na aula até aqui. Você entendeu pouco, pra número 1 em vermelho. Você entendeu metade, pra número 2 em laranja. Você entendeu a maioria das coisas, pra número 3 em amarelo. Ou você aprendeu bastante coisa, pra número 4 em verde. Vou te dar 30 segundos, pra você fazer esse momento de pensar o quanto é que você entendeu até aqui. Tá bom? É isso aí. Bacana, bacana, bacana. Bom, a partir dessa sua resposta, do quanto você entendeu, é que você vai agora, né? Prestar mais atenção, ver onde é que foi mais fácil, onde é que tá sendo mais difícil pra você. E essas reflexões te ajudam, né? Dentro disso que a gente chama de aprendizagem. Ok? Então, vamos lá, juntos, olha só. Eu quero trazer para a aula agora um momento de investigação. É isso aí. Investigar para aprender, né? Essa coisa de investigar pode ser uma ótima alternativa pra gente aprender. É isso aí. Dentro do processo de aprendizagem, quando a gente investiga, né? A gente tem aí uma grande possibilidade de, de fato, aprender isso que está sendo estudado. Então, vamos tentar fazer isso. Vamos tentar aprender investigando. Então, vamos juntos. Olha só. Vem comigo, tá? Na próxima tela vai aparecer uma situação, certo? Uma situação que envolve, claro, o conteúdo que nós estamos estudando nessa aula, né? Nessa aula. Essa situação, ela é hipotética, tá bom? Que é uma situação hipotética. Não é uma situação verdadeira. É uma situação que foi inventada, que foi criada, certo? Mas, situações hipotéticas podem nos ajudar a entender situações que, de fato, possam acontecer no mundo real. Tá bom? Então, vamos juntos. Olha só. A situação é essa. A gente vai ler, tá bom? E vai interpretar o que está colocado aí. Então, acompanha aqui a minha leitura. Olha o seguinte. Suponha um produto posto à venda com preço de R$120,00 e que tenha sofrido um acréscimo de 20% no seu preço em um determinado mês. Ponto. Vamos entender até aqui, tá bom? Um produto, ele está com preço de R$120,00, tá bom? Só que esse produto de R$120,00 vai sofrer um acréscimo de 20% em um determinado mês. Ou seja, esse preço de R$120,00 vai aumentar 20%. Acréscimo de 20% significa vai aumentar 20%. E vai aumentar 20% de quanto? Do próprio R$120,00, tá? Vai ser R$120,00 mais 20% do R$120,00, ok? Bom, continuando a leitura. Contudo, no mês seguinte, né? Depois que sofreu esse acréscimo de 20%, no próximo mês, o produto sofreu mais um acréscimo de 30%. Ponto. Bora entender isso aqui. Depois do acréscimo de R$120,00, né? Depois que, aliás, depois do acréscimo de 20%, esse produto não vai mais custar R$120,00, vai custar um valor maior. E esse valor maior vai sofrer um novo acréscimo de 30% dele mesmo, no próximo mês. Então, no próximo mês, vai ser aquele valor maior mais 30% dele, ok? Bom, e aí tem uma pergunta. A pergunta é, é verdade que o percentual total do reajuste nos dois meses foi de 50%? O porquê que é feita nessa pergunta? Porque a gente fica atentados a pensar do seguinte. Se em um mês o produto aumentou 20% e no outro mês o produto aumentou 30%, a gente quer pensar assim, ó. Nos dois meses, esse produto aumentou 20% mais 30%, ou seja, aumentou 50% nos dois meses. Mas isso é da forma como a gente fica tentado a pensar que é, porque não é isso, tá? Não é dessa forma que a gente deve pensar, tá bom? Existe uma forma correta de se pensar, de se calcular nessa situação. E a gente vai ver, né? Como é que a gente deve fazer o cálculo nessa situação para não pensar de maneira errada, tá bom? Então na próxima tela a gente vai fazer isso juntos, calculando ali tudo que precisa é calculado, ok? Então vamos lá, olha só. A situação a gente já leu, tá? O preço do produto é 120, por isso que 120 eu estou grifando, tá? E a gente sabe que primeiro esse 120 vai sofrer um acréscimo de 20%. Por isso que eu também grifei ali acréscimo de 20%, tá? Então a gente vai fazer isso, já que é 20% de 120, tá? A gente vai ver, vai fazer esse cálculo, ok? Só que 20% a gente sabe o significado disso. É 20, né? Dividido por 100, que está escrito ali na forma de fração, vezes o 120. Então na calculadora a gente faz 20 dividido por 100, tá bom? E aí a gente acha que isso vai ser 0,2. Aí esse 0,2 vai multiplicar por 120. Quando a gente fizer esse cálculozinho na calculadora, o resultado disso vai ser o número 24, tá? Então 20% de 120 é 24. Mas é um acréscimo de 20%. Então vai ser o 120 aumentado o que deu 20%. Então vai ser 120 mais 24. Então esse produto vai ficar com preço de 144 reais no primeiro mês. Quando ele vai do primeiro mês para o segundo mês, ele está custando 144 reais. E esse 144 reais no mês seguinte vai aumentar 30%. Por isso que eu estou grifando ali acréscimo de 30. Então agora a gente vai precisar calcular 30% de 144. Tá bom? Bom, qual é o significado de 30%? É 30 dividido por 100, escrevendo ali na tela na forma de fração. O resultado de 30 dividido por 100 vezes 144. Na calculadora, fazendo 30 dividido por 100, a gente vai encontrar 0,3. Esse 0,3 vezes o 144. E na calculadora também a gente faz esse cálculo rapidinho, ok? E aí a gente encontra 43,20. 43 reais e 20 centavos. Então nesse mês agora o produto, né? Ele foi aumentado 30%. O preço dele nesse mês é 144. Aumentou 30%. 30% foi 43,20. Então 144 mais 43,20. Quando a gente fizer essa soma, tá? A gente vai encontrar 187,20 reais. Então essa é a forma correta de nós pensarmos nessa situação. Tá? Corretamente o cálculo deve ser feito dessa forma. Tá? Então o resultado final, né? O produto começa com o preço de 120, acaba com o preço de 187,20 reais. Ok? Isso que a gente fez aqui, a gente está aplicando percentuais sucessivos. O que são percentuais sucessivos? Percentuais tem a ver com porcentagem. Sucessivo significa um depois do outro. Então veja que a gente calculou uma porcentagem de 120, depois de um valor, desse novo valor calculou outra porcentagem, né? Desse valor e que fez aumentar de novo o produto. Então uma porcentagem após a outra. Tá? Por isso que o nome é chamado de percentuais sucessivos. Então às vezes a gente precisa pensar na situação, tá? Desde que ela tenha a ideia de que a gente precise usar essas porcentagens uma após a outra. Tá? E como é que a gente não deve calcular? Tá? A forma que a gente não deve fazer é pensar que no primeiro mês 20%, no segundo mês 30%, achar que nesses dois meses o total de aumento de acréscimo foi 50%. Esse é o jeito que a gente não vai calcular e eu vou mostrar também e a gente vai comparar os resultados. Olha só. Bom, ali o cálculo que a gente já fez corretamente. Agora a gente vai pensar assim, ó. 20% mais 30%, a gente fica achando que nos dois meses vai aumentar 50%. Mas não é. Vem comigo, vou arrastar um pouquinho a tela, tá? E aí a gente vai fazer o cálculo do 50% em cima do 120%, que foi o primeiro preço, o primeiro valor do produto. Tá? Então 50% de 120 a gente pode calcular da forma como a gente já vem calculando. 50% é 50 dividido por 100, escrevendo na forma de fração ali, vezes 120, tá? Na calculadora fazendo 50 dividido por 100 vai dar 0,5. 0,5 vai multiplicar por 120. E quando a gente fizer esse cálculozinho, a gente vai encontrar 60. Como aumentou, é um acréscimo, vai ser, né? 120 mais 60 vai dar 180. Então veja que os valores não batem. Olha só. Tá? Esse 120 nos dois meses não foi aumentado apenas 50%. Tá? Ele sofre dois acréscimos e esses dois acréscimos acontecem com valores diferentes. E essa é a forma correta aplicando os percentuais sucessivos. Tá bom? Beleza? Uma outra forma de a gente ter calculado 50% ali, já que a gente calculou só para ver e comparar os resultados, mas não é a forma correta de calcular. Tá? 50% significa metade. Por que metade? 100% é o todo. Tá? Metade de 100 é 50. Então se a gente quisesse calcular 50% de 120, era só calcular metade de 120, que no caso é 60. Belezinha? Tranquilo? Show de bola. Bacana, né? Bom, ficou alguma duvidazinha? Tá? Deixa eu te dizer uma coisa boa. Você pode, de novo, acompanhar essa aula, certo? acessando o canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. É só chegar no YouTube e digitar Seduc Feira de Santana. Vai ser o primeiro canal que aparecer lá. Vai na playlist de matemática do oitavo ano e procura essa aula. E aí você pode assistir de novo ela com calma, pausando, né? Pra ir fazendo anotações caso tenha ficado aí alguma duvidazinha. Beleza? Bom, chega aquele momento e eu gosto muito, toda aula eu trago isso porque é muito importante, eu penso que seja muito importante, que é o momento de a gente nos avaliar, tá? É mais comum o professor avaliar o estudante. Mas, eu gosto de também fazer com que você, estudante, avalie a você mesmo, certo? Você para e pense como você aprendeu, o quanto você aprendeu e o que você aprendeu, certo? Então, o que é que seria interessante? Você gravar um áudio comentando sobre o que você mais gostou dessa aula, tá? Gravar o áudio como? Você pode gravar com o próprio celular, certo? Um celular com um gravador de áudio, geralmente isso vem na maioria dos celulares, ou você pode baixar um aplicativozinho mais leve que conseguir, certo? Dentro da loja de aplicativos aí do seu celular. E aí você grava esse áudio falando do que você mais gostou. Por quê? Quando você vai pensar no que você mais gostou, o seu cérebro vai te trazer lembranças das coisas que aconteceram nessa aula. Olha que bacana. E dentro dessas lembranças, tá? Até você encontrar o que você mais gostou, você vai percebendo onde é que você entendeu mais ou onde é que você entendeu menos. Olha só que coisa interessante, né? E aí você está fazendo uma avaliação de você mesmo dentro aqui do conteúdo dessa aula. Beleza? Então fica aí essa recomendação e depois você pode, você mesmo, estar ouvindo esse áudio que você gravou, tá? Porque ele também vai te ajudar a entender melhor do como você conseguiu aprender nessa aula. Certo? Então é isso, tá? Deixa eu te fazer aí uma perguntinha. Curtiu essa nossa aula? eu espero que sim, tá bom? Mas a gente vai ficar por aqui, certo? Desde já até a próxima e não esquece, tá? Esse é o nosso lema, a gente vai sempre ter isso como uma prioridade em nossas aulas, tá bom? Matemática não é problema, o resto você continua, matemática é. Então, é isso aí, até a próxima. Bye, bye. Tchau, 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 tchau O que é isso?